E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege para o nosso canal. Hoje estou aqui no PC trazendo umas dicas importantes de como se posicionar melhor dentro do Rainbow Six. A maioria dessas dicas vão para a defesa, por mais que eu esteja com o Sled aqui, pela comodidade de poder arrebentar tudo pela minha frente. Mas as dicas também funcionam para ataque e nós já vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro tópico que é importante a gente ressaltar aqui é sobre agressividade, né? Mas também citando o Picker's Advantage. O que é o Picker's Advantage? Se você tem um jogador aqui segurando um pixel, segurando uma posição, miradinha ali na escada, por exemplo, e alguém sobe a escada, já cravado bem certinho, porque isso aqui é uma posição meio óbvia, então é muito provável que o operador de ataque que vai estar chegando por aqui, já vai subir, vai limpar essa posição aqui, não tem ninguém, beleza. A hora que ele subir aqui, ele já vai estar cravado nessa posição que enfleira tanto quem está aqui mirando na porta como que pode ter alguém aqui na janela, né? Então o que acontece? Se a pessoa que está aqui parada esperando, o tempo de reação dela aqui vai ser o reflexo dela. Mas descartando o Ping, a gente tem também o detalhe do tick rate do servidor. O tick rate do servidor do Rainbow Six Siege em partidas competitivas é de 60 tick rates, né? 60 hertz, ou seja, o servidor atualiza 60 vezes por segundo. Eu acho que tem variação ainda, tem uma diferença da posição do personagem com a gravação dos disparos, por exemplo, no servidor. Então, a pessoa que está aqui parada mirando na posição onde o cara vai aparecer, tem desvantagem se o cara entrar mirado nela, porque ele depende do tempo de reação. E para o operador que subiu ali, ele vai conseguir enxergar a pessoa que está parada antes da pessoa que está parada enxergá-lo, porque ele que está se movendo, então a pessoa aparece e tem a informação do ambiente antes da pessoa que está olhando ele aparecer. Isso é por causa de tick rate, isso aí não tem muito o que ficar explicando aqui. Então, por isso, assim como também acontece no Call of Duty, em algumas dicas que eu já dei, que é sobre a agressividade. A agressividade em jogos de tiro, principalmente, é sempre muito importante, porque geralmente a equipe ou os jogadores mais agressivos levam vantagem, tanto porque você tira vantagem das situações onde o tick rate faz diferença, como você também tem as situações onde o time de defesa vai ficando encurralado ou os jogadores do outro time vão ficando meio sem opções. Beleza. A primeira coisa, então, é a gente falar sobre a posição baseada na função do operador. Ou seja, se eu sou um Sled, por exemplo, eu considero o Sled é que ele pode ser ou um operador meio Entry Fragger ou intermediário, por exemplo. Você vai dando suporte para o seu time, avançando, tomando posição ou movimentando jogadores. Ou seja, quando a gente fala de posicionamento no Rainbow Six, a gente não só quer dizer de pegar posicionamento, mas tirar posicionamento. Como jogar com o posicionamento a seu favor. Então, por exemplo, se você tem, se o seu Entry Fragger está querendo subir aquela escala e tem alguém aqui na janela, cravando ele, incomodando e tal, não sei o que, porque você, como Sled, a sua função também pode ser entrar aqui por baixo. Vamos dizer que você vai entrar aqui por esse armazenamento aqui. Você conseguiu limpar aqui e tal, não sei o que. Você vai pegar aqui e jogar uma granada embaixo da janela, por exemplo. Para você movimentar o operador que está segurando a janela. Aqui a minha granada foi bem porca, mas vocês entenderam o exemplo, né? Acho que é até aqui que vai ser. Eu não sei muito bem essa parte aqui de baixo, mas é uma coisa interessante para você saber. Se você tem alguém segurando dali, por exemplo, você vai avançar por lá para tentar tirar a posição desse cara. Você vai entrar ali pela jaqueta e vai tentar estourar a granada aqui embaixo para esse cara perder a posição. Aqui embaixo não tem como, acho que é aqui, né? Isso, você vai estourar aqui em cima da porta da jaqueta para tirar a posição do cara porque ele vai ter que se mexer. E nessa movimentação talvez ele se exponha para alguém que esteja aqui. Então você tem que trabalhar o posicionamento do seu adversário assim como você trabalha o seu. Beleza. Função do operador de defesa. Por exemplo, se você é um Jäger e você colocou os seus ADS, vai fazer roaming. Você vai fazer roaming, por exemplo, eu costumo fazer esse roaming aqui de mute. Eu coloco meus jammers, três jammers ali perto do bombe e defendendo o dinheiro eu trago um jammer para cá, fecho essa parede e coloco um mute aqui. O que eu faço com isso aqui? Pô, eu estou atrasando um possível rush, uma possível entrada do outro time por aqui. Se os caras entram por aqui, dominam a academia, pegam esse corredor aqui e limpam a Alemanha ele já tem boa parte do andar que vai facilitar muito para eles atacarem por essa parte aqui do bombe que é uma parte, eu diria, que vulnerável porque até eles chegarem aqui você não tem muito o que fazer. Então eles podem ganhar muito tempo e já chegar rápido na porta do bombe. Então, por exemplo, você está com a função do operador, você vai se posicionar fora do bombe e você vai tentar dominar essa área. O que acontece? Normalmente eu começo por aqui assim, os caras vão tentar entrar por aqui eu tento tirar um pouco do tempo deles aqui, se eles começam a tentar forçar a escada vão tirar um tempo aqui, vou voltando, vou tirar tempo aqui deles na Alemanha também daqui a pouco eu estou aqui no quarto, protegendo o quarto, vou fazer eles perder tempo aqui vou vindo para cá, eles já podem estar com isso aqui aberto e se eu demorar muito para voltar, talvez eu morra para cá ou talvez eu consiga ainda voltar para o bombe e pegar uma posição de vantagem por exemplo, vou pegar aqui em cima para segurar a janela vou ficar aqui em cima cuidando daqui, por exemplo, porque eu vou estar tirando a cabeça, por exemplo vou pegar uma posição que vai com a escada e assim a gente vai usar o nosso operador é a vantagem, no meu caso que eu citei agora o Mute vou usar um Gamer lá para atrasar o jogo dos caras e assim por diante você está com o Jäger, você está fazendo roaming você está com o Jäger, você vai ficar dentro do bombe você vai usar a arma dele em algum lugar que ela vai fazer diferença que é uma arma com bastante dano então talvez você queira fazer essa troca aqui com distância, por exemplo se você está com algum operador que tenha uma mira longa por exemplo, um Hulk com uma duas vezes você vai ter uma certa vantagem contra operadores que sejam, por exemplo, entre Fraggers que não tenha uma mira longa para essa porta aqui por mais que ele dê menos dano você vai ter uma visão melhor dele vai conseguir mirar melhor, por exemplo outra dica seria sobre você prever as posições dos inimigos ou as movimentações dele então, por exemplo, se eu estou defendendo daqui a escada caveira e lá o topo da escada da garagem vamos dizer que eu tenho alguém aqui segurando mas eu estou aqui só para dar apoio eu sei que em algum momento eles vão abrir isso aqui então, talvez eles jogam uma granada aqui embaixo então, se eu ficar aqui é provável que eu vá tomar dano eu vou tomar bastante dano então, talvez seja mais vantagem eu defender por aqui que vai ser muito mais difícil tomar uma granada do chão vai ser muito mais difícil o cara já entrar cravado em mim até não porque eles já vão inspirar essa posição mas talvez eu mude para esse lado aqui para o cara entrar mirado aqui eu tenho pelo menos uma bater a vantagem do Pickers Advantage dele vou picar daqui de fora para ter um pouquinho mais de cover dele só que aqui eu já tenho que ficar atento à garagem e assim por diante se os caras não estão entrando pela garagem, por exemplo eu não espero movimentação deles por aqui e se eles não estão se movimentando por aqui eu posso sim ter uma certa segurança para virar as costas para eles só que aí a gente entra em mais uma coisa importante sobre exposição principalmente para defesa quando você está segurando uma posição por exemplo, essa aqui eu vou estar exposto para quem entrar por aquela porta quem subir por essa escada quem entrar aqui por baixo, talvez quem abrir lá e geralmente a gente vai ter essa liga aberta quem pode estar atirando por essa janela aqui essa janela aqui provavelmente os caras vão tentar me varar vão tentar tirar essa posição e que vai dar certo em mim então isso aqui é sobre exposição eu estou exposto a vários ângulos ao mesmo tempo eu posso jogar em sobre exposição? claro que eu posso não é uma regra que você não pode que você sempre vai perder se estiver no sobre exposição mas é o que eu falei agora há pouco você tem que prever as posições e movimentações inimigas se ninguém está jogando ali por fora o que eu acho muito improvável eu tenho sim uma puta segurança em ficar cobrindo daqui se eles estão tendo um jogo muito agressivo pela garagem e por aqui por exemplo talvez eles não estejam subindo para a escada caveira e eu posso pegar uma posição daqui que eu possa cobrir essa janela se eu não reforcer aqui eu posso atirar daqui posso cobrir a janela daqui que não é uma posição tão comum assim isso se isso aqui também não estiver aberto então aí entra posicionamento é uma questão muito flexível dentro do Rainbow Sixth City não adianta você dizer não essa aqui é a melhor posição que tem para defender escada caveira cara ela pode ser uma posição muito boa se isso aqui não for aberto é uma posição que ninguém fica porque ela é tipo no meio do bom você pode tomar coisa de baixo os caras podem entrar por lá e varar aqui você está quase exposto que a janela pode tomar uma granada essa janela aqui você pode tomar uma granada mas dependendo do jogo que estiver acontecendo dependendo das jogadas dos atacantes essa pode ser sim uma posição muito forte e de vantagem para você jogar na defesa uma dica que eu vou dar aqui seria correções por experiência você que joga o jogo há bastante tempo sabe que ah hoje eu vou tentar ficar aqui outro dia você tenta ficar aqui de novo você vê que não está dando certo então você já tem na sua cabeça que essa posição aqui é menos vantajosa do que essa aqui por exemplo essa aqui não é nada vantajosa que tem uma posição ferrada para a janela mas por exemplo se você morre mais lá do que aqui você sabe que essa posição aqui pode ser um pouco mais forte que aquela lá e se você entra aqui na escada caveira por exemplo aqui numa situação que eu sou atacante essa dica também serve para ataque toda vez que eu entro aqui eu limpo aqui e nunca tem ninguém lá só que toda vez que eu chego aqui já tem alguém aqui em cima de mim me esperando e me mata porque o barulhinho que eu fiz ali para mirar lá ele já veio aqui avançou em mim e me matou beleza então talvez eu possa experimentar algum dia começar a subir aqui olhar só essa parte aqui não me expor para lá só olhar aqui e já vim pronto para pegar um cara que está aqui em cima talvez com o tempo seja um padrão do jogo o pessoal jogar mais avançado de cada caveira do que uma posição lá cobrindo essa área aqui isso é uma coisa que pode acontecer dependendo do jogo que está acontecendo dependendo da estratégia de defesa da estratégia do ataque por isso toda essa flexibilidade o mais importante é a gente entender porque morreu nos rounds se teve a ver com o nosso posicionamento e como poderia jogar para ter um resultado diferente do que aconteceu que foi desvantajoso para a gente beleza uma dica defensiva que eu acho muito importante também é conhecida como back to back que é defender várias posições porque por exemplo assim se os atacantes vão entrar no pompe e eu estou sozinho lá está aberto aqui está aberto e aqui está aberto e vamos dizer que não tem ninguém para cá e eu estou nessa posição aqui se alguém entrou aqui pela janela e eu matei eu posso esperar sim que alguém vai entrar junto com ele por esse buraco aqui então ele já vai estar mirado aqui em mim se eu sei que aqui está aberto e os caras estão entrando o cara que vai entrar por ali talvez vai entrar no mesmo momento então para eu não me expor para esse cara de primeiro o que eu faço eu mato esse cara que entrou aqui eu já viro para cá atiro aonde eu sei que é o buraco talvez eu faça o cara não entrar talvez ele entre ralfado e por eu estar atirando aqui esse cara sabe que eu sou o último pode acontecer acontece muito do cara opa ele está atirando lá é a minha chance o cara vem aqui vem no shift ou tipo tira o scope e é nessa hora que ao invés de atirar aqui o monte fazer o mag dump aqui fazer o carregador inteiro aqui e carregar eu dou alguns tiros aqui para provocar o cara do buraco ali e já viro aqui pronto e pego ele desavisado ele pode estar correndo no shift se isso aqui estiver tudo aberto por exemplo ele pode simplesmente tirar o scope que já vai me dar vantagem de eu posso virar aqui já mirado nele então tudo isso seria a questão de proteger vários ângulos simultaneamente você vê muitas vezes o pessoal por exemplo tem uma abertura aqui e uma aqui o cara fica dando tirinho de cada lado porque se o cara for picar ele vai tomar um tiro ou vai impedir que o cara fique entrando ele fique dando a cara por exemplo quando eu jogo por exemplo de mute lá para o lado do quarto eu vou abrir aqui só por conveniência se eu estou jogando de mute aqui e os caras já me recuaram para o quarto eu sei que tem alguém na escada e alguém na Alemanha mas provavelmente eu vá por exemplo ficar aqui segurando um pouquinho a escada se lá estiver fechado mas eu sei que alguém pode entrar por lá então eu estou aqui segurando a escada ninguém entrou na Alemanha só que eu ouvi que eles podem estar entrando academia então eu vou me encolhendo para cá mas já sabendo que eu posso tomar tiro daqui então você tem que estar sempre ciente de quais posições e isso também entra no prevê posicionamento ou movimentação inimiga você tem que imaginar por exemplo cara se o cara está forçando aqui sem muito expectativa se ele está só dando tirinho não sei o que talvez algum colega dele esteja forçando do outro lado porque ele tem a confiança de que tem um parceiro fazendo apoio para ele e é justamente se algum adversário está dando aquele tirinho só para te manter acuado e você imagina que tem outra pessoa avançando em você não é esse cara que está mirando que você precisa tirar você precisa se preocupar com o cara que está avançando porque ele vai ser a pessoa em maior desvantagem no confronto contra você porque se você está parado aqui aquado aqui sendo aquado por um cara que está lá e sabe que alguém pode entrar escada caveira esse cara aqui não tem visão de você e ele está atirando para alguém ruxar por exemplo então você sabe que um outro cara está vindo mais ruxado mais despreparado então você já fica pronto para recebê-lo a tiro se o cara está vindo para escada caveira e gasta um pouco mais provável ele vai ter que se abaixar ali então você já sabe que ele vai entrar com a cabeça bem nessa altura aqui aí você pode tanto dar um prefire como você pode varar essa parede aqui porque você sabe que ele vai estar vindo de lá então tudo isso entra todas as dicas aqui se conversam muito bem tanto você prever posição você imaginar a jogada dos caras e se adaptar a jogada que eles estão fazendo normalmente eu faço uma defesa que eu fico aqui em cima por exemplo cobrindo a janela lá eu uso esse buraquinho aqui bem aqui na pontinha opa eu caí aqui só um pouquinho eu uso essa posição aqui só para ver se tem alguém picando a janela se alguém vai entrar por exemplo porque normalmente essa posição aqui por exemplo ele não me vê por mais que possa me varar só que eu sei que se ele entrar eu vejo o ombro dele aí eu varo aqui o resto e mato o cara por exemplo só que se ninguém está jogando por aquela janela essa posição aqui se torna fraca porque ela é uma posição que não vai me render nada e eu estou exposto para quem está lá na obra então talvez seja mais interessante eu tentar defender a obra porque os caras podem estar jogando pela Alemanha podem estar tentando abrir essa parede aqui do que eu ficar lá numa posição que é boa só que ela é boa contra certa posição de ataque talvez ela seja muito ruim contra outra posição de ataque então as posições deixam de ser boas conforme a estratégia do outro time também beleza agora eu vou falar de off angles como eu estava falando antes essa posição aqui por exemplo ela é bem óbvia né você estar aqui na cara mirando ali beleza então talvez essa aqui já seja um ângulo um pouquinho menos esperado né você está abaixado do outro lado talvez isso não é um pouco menos esperado aqui não tem muita posição para tomar de exemplo ó aqui eu acho que é uma posição de um exemplo melhor se isso aqui está reforçado por exemplo eu só tenho esse buraco e está acabando o tempo do round por exemplo é mais provável que se eu estiver defendendo aqui eu vou morrer para o cara que vai aparecer lá tanto por pickers advantage porque eu vou estar aqui parado mirando e ele vai abrir mirado provavelmente bem aqui em mim tanto em pé como abaixado ele vai conseguir me matar provavelmente então eu talvez seja melhor eu esperar por exemplo para esse lado aqui que eu vou tipo a hora que ele conseguir que ele se expor aqui para mim é provável que ele vai estar mirando para o outro lado que nem a gente fez aquela ideia antes e melhor ainda talvez eu consiga ficar em cima da mesa cobrindo essa posição porque quando você chega a um certo nível de gameplay que a galera já joga um pouco melhor e tudo mais o cara já vai entrar aqui por exemplo procurando um headshot em quem está na porta procurando um headshot em quem está na janela se o cara tiver abaixado ele já sabe basicamente aonde que vai ser a altura do abaixado aquela posição que a gente teve agora há pouco lá era bem aqui abaixadinho que ia pegar a cabeça do cara então ele já vai entrar provavelmente cravado na altura da cabeça se eu estiver ali em pézinho o cara vai entrar aqui já certinho na altura da cabeça ou ele vai fazer um strafezinho rápido e ver que eu estou abaixado ele vai entrar certinho abaixado em mim deitado a mesma coisa o pessoal já sabe a altura da cabeça em diversas extensas em diversas posições então o cara está se estando em cima da mesa mesmo abaixado de preferência em pé o cara vai entrar mirado por exemplo no seu joelho e você vai estar mirado na altura da cabeça dele então você torna aquele pickers advantage contra ele e você toma vantagem por estar num off angle num ângulo que ele não vai esperar que você esteja um ângulo incomum os off angles são muito mais utilizados principalmente em situações mais de final de partida quando está por exemplo um 2x2 que você não precisa se preocupar com tantos ângulos assim a sobreexposição começa a se tornar um pouco mais aceitável porque os caras não vão conseguir cobrir todos os ângulos ao mesmo tempo então você consegue se expor para lá porque sabe que não tem ninguém para lá por exemplo os dois que estão vivos um vai entrar por aqui outro vai entrar por aqui e você já tem alguém cuidando daqui então você não vai se preocupar com aquilo lá você vai pegar uma posição off angle que vai se tornar vantagem para você e cobrir a escada caveira daqui por exemplo isso é você utilizar a sua experiência de jogo utilizar os off angles as posições de vantagem na hora a posição de vantagem naquela situação então isso é muito bom trocar de posição também é muito importante se você está cravado nesse pixel aqui e você matou um cara aqui ele passou a caude que você está ali e se isso aqui não está reforçado por exemplo e tem alguém na porta do quarto ele vai para essa parede então você matou o cara aqui é bom que você mude de posição mudando de posição talvez aquele cara vare você vai ganhar informação opa tem alguém na porta do quarto no que você está aqui o cara varou já vira e já vara também talvez você consiga uma kill em cima desse cara de graça mudar de posição é sempre muito importante principalmente de um ângulo óbvio para um off angle ou de um off angle para um ângulo próximo por exemplo assim se eu estou cravado aqui se eu estou cravado aqui e o cara entra eu mato ele passou a cal se eu mudar de lado aqui o cara que vai entrar ali vai entrar mirando aqui o cara vai dizer ah na porta do dinheiro na esquerda o cara vai entrar cravado na esquerda e eu já estou na direita tirando um pouco da vantagem do pickers advantage dele descartar ângulos e posições isso aqui a gente já falou um pouco sobre a situação de jogo isso aqui é muito importante vamos dizer que eu estou defendendo a obra aqui e eu vi que pô até agora ninguém veio por aqui e tal aí eu vou abandonar a obra e vou defender lá que eu sei que estão vindo talvez tenha alguém aqui esperando que isso aconteça para fazer uma entrada se o cara tiver informação de mim se ele tem um drone aqui escondido em algum lugar ele viu que eu saí eu posso ser o gatilho para ele entrar e pegar o time interior de costas então tipo a posição ela tem que ser sempre colaborativa principalmente para a defesa você tem que saber se ah se tem alguém aqui cobrindo esse ângulo não vai adiantar de nada eu ficar aqui cobrindo esse mesmo ângulo sabe provavelmente não vai ser vantagem nenhuma então eu vou opa esse cara está cobrindo aqui para onde ele está disposto escada caveira beleza vou pegar uma posição aqui para cobrir e dar a segurança para o meu outro colega perfeito descartar ângulos e posições pode ser tanto sobre isso como sobre aqui já está tudo aberto tudo arregaçado e eu nunca dou a cara para essa parede aqui tem um atacante vivo e eu recebi a causa de que ele está lá na academia eu vou ficar me preocupando com essa parede aqui ficar me escondendo dela para poder picar a janela não eu posso muito bem pegar uma posição mais agressiva do que eu falei antes a posição mais que oprima mais a equipe adversária ou seja se o cara está na academia e eu tenho alguém no quarto por exemplo ele pode sair pelo corredor tentar agressivar no quarto ou vir para fora aqui se eu estivesse preocupado com essa posição aqui e ficasse mirando a janela o cara podia sair por lá descer dar a volta vir na janela da obra subir pelo rapel pode fazer um monte de coisa se eu assumo que não vai ter ninguém aqui porque aquele cara está lá então eu posso vir para cá e tirar toda essa movimentação aqui dele ele poderia sair pela janela vir para cá sair pela janela descer subir para dar a volta aqui eu já vou ter a informação dele assim que ele sair da janela tanto eu posso matá-lo como se ele passar por mim eu tenho a causa de dizer ó ele desceu se eu não estivesse olhando e ele descesse ninguém ia saber para onde ele foi então essas são algumas dicas que eu trouxe aqui para vocês o vídeo pode ter ficado um pouco longo mas é que é bastante informação o importante não é ter os pontos associadinhos certinho mas é saber trabalhar com todos eles ao mesmo tempo de forma que você torne o jogo sempre para a sua vantagem então pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo por favor comentem aqui embaixo o que vocês acharam dicas que eu posso ter deixado passar corrijam aqui algo que talvez vocês não concordem não esqueça de avaliar o vídeo se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer por aqui até a próxima grande abraço e falou